Tira o cad Soldado! Vai! Tira do cad v có.. Um beijo no chão pra você cuidar Um beijo no chão pra você cuidar O Cinho pro do Te П Um beijo no chão pra você cuidar O que é isso? Põe a minha amarela, você não fala Passa, passa, passa Não dá para ver se você pega Ele é um pouco nessa vida, vamos ver O meu sacado é um pouco Deu a minha amarela Vou passar, passiva Acontece o meu filho, né? O seu brilho pra te непarco Abraço a gente aí agora E o que você quer fazer? E aí E a galera que vive aqui 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 Tchau, tchau.